Música Já sabes o que quero Não batem se eu não estás a desconfiar A boia que eu te espero Me acalma se não vou bombardear Estás a duvidar Resposta está no meu olhar Estás a duvidar A esse teu jeito, jeito, jeito Me deixa sem jeito Estou a sentir amor, amor, amor No meu peito Me dá a luz verde Mata-me a sede Ajuda quem pede Não me encamina, sou eu Quero beijar tua boca Tua boca Te deixa bem louca Bem louca Fazer com o you, 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 you Fazer com o you, 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 you Deixa o volume do amor no máximo Serei um surdo feliz Diz-se-me a estracar os timpanos Não parar, não parar Não parar, não parar Ou chivando tudo Pode dar na cara Ou desarranhar Contigo e tão perfeito A esse teu jeito, 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 jeito Me deixa sem jeito Me deixa sem jeito Estás a sentir amor, amor, amor No meu peito No meu peito Me dá a luz verde Mata-me a sede Ajuda quem pede Não me encamina, sou eu Quero beijar tua boca Tua boca Te deixa bem louca Bem louca Fazer com o you, 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 you Fazer com o you, 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 you Aiu e, aiu e Aiu, aiu e Aiu e, aiu e Aiu e, aiu e Aiu e, aiu e Aiu e, aiu e Tu né já, tu é bom Tu é bom Te deixare bem longa Fazer com you, you, you Fazer com you, 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 you Yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah Quem vê já dois bocas, dois bocas Te deixare bem longa Bem longa